Abraão, qual é a novidade que está vindo com relação ao homing que você falou que vai acontecer agora, ainda no mês de maio? Na verdade é que eu não vejo isso como uma novidade, né? A agência já, inclusive, recentemente fez tomada de subsídio envolvendo isso. Os assuntos de homing são assuntos que sempre estamos em discussão. O que eu mencionei é que, dada essa premência, nós estamos avaliando alguma medida que enderece todos esses problemas que estão sendo colocados. Ainda não sabemos que tipo de medida vai ser, nem qual vai ser o objeto específico, né? Especialmente essa questão das reclamações da MVNO, que dizem que não conseguem homing, isso vai estar sendo colocado na mesa? Nada disso, a gente ainda não tem uma visão clara do que a gente vai fazer. A questão é que o homing se tornou um problema com vários desdobramentos e possivelmente alguma coisa já vai surgir esse mês ou nas próximas semanas aí, né? E é isso que a gente está avaliando. No termo da concessão, o que você pode falar? Você colocou que a da Vivo poderia ter uma solução ainda agora até dia 23? É, assim, o prazo da comissão para que a comissão conclua seus trabalhos é 23 de maio, já com a prorrogação. E esses prazos, esse prazo, a conclusão ou será de um acordo ou de arquivamento. E nós estamos debatendo lá dentro para tentar, assim como foi no caso da Oi, a comissão chegar num acordo, né? Mas tá, você acha que tá mais para o acordo ou para o arquivamento? Olha, eu tenho fé que a gente vai chegar num acordo. Essa é a minha impressão. O nosso objetivo da Anatel é fazer um acordo. Então, sobre o acordo com a Oi, e um pedido de impivoses questionando a transparência, e como que a gente poderia utilizar, por exemplo, os bens irreversíveis para uma política de ampliação da coletividade? Eu só gostaria de saber se o senhor tem alguma avaliação geral sobre isso. Tá, vamos lá. Em primeiro lugar, nós estamos debaixo de uma discussão que temos lei, temos decreto, temos regulamentação, e temos também a própria instrução normativa do Tribunal de Contas. E nós estamos trabalhando debaixo desse conjunto, que tem que ser lido como um conjunto, de instrumentos normativos. E por causa disso, por exemplo, o acordo, ele é um acordo que ele, toda negociação ocorre sob sigilo, todas as partes assinam um acordo de não divulgação de informações, e isso é uma definição do Tribunal de Contas, e toda contestação que existir é natural porque há inquietações. Mas o entendimento nosso é que, uma vez aprovado, nós teremos condições de dar mais informações de todo e qualquer acordo que vier a acontecer, inclusive dos compromissos, obrigações e tudo aquilo que vai existir, que naturalmente é de interesse público. Quer dizer, assinado, saindo acordos, torna-se público. Não, vamos lá, será dado informações relacionadas ao acordo, mas existem naturalmente dentro de tudo aquilo que envolve a regulação e as ações empresariais questões que são sigilosas. O que vai ser tornado público ou não, isso é uma coisa que lá na frente a gente vai divulgar.